Música Meus amigos, não se esqueçam que aqui embaixo Está o Index Se vocês não quiserem ver o vídeo todo Podem escolher o capítulo Tem várias partes Várias interações que nós fizemos aqui no parque Por favor, cliquem na parte que vocês querem ver Para não estarem a ver o vídeo todo Não é? Investar a avançar para a frente à parva Podem clicar Está bem? Todos os nossos vídeos têm isso assim Muitos deles têm legendas O resto não tiveram Nós iremos colocar legendas para as tessas línguas É preciso a calma que isto tudo se resolve Está bem? Então, vamos lá prosseguir a nossa viagem E entrar aqui no parque de diversões Nada porcar dentre Mas para que venha dê uma nota Vou incluir no início Olá, bom dia meus amigos Hoje estamos no Badoka Safari Como podem ver Hoje é dia de safari Agora estou aqui a chegar a algumas famílias Estão 24 graus O céu está um pouco nublado Mas estamos no início de setembro São 10h30 da manhã E vamos lá Para a fila Se houver fila E vamos ao Badoka Vamos visitar Estamos em confinamento Mas vamos lá ver Então até já Estamos aqui no estacionamento Badoka Safari Park Entrada Para aquele lado Deixamos ali o carro Debaixo da árvore A sombra Temos aqui também do lado esquerdo A igreja Nossa Senhora da Graça Está ali daquele lado Talvez sim Talvez não Vemos filmar depois a saída Do que se vê É uma questão de ver E a entrada fica ali Para onde vai aquele carro branco Onde estamos a seguir nós Então vamos caminhando Até a entrada E já voltaremos Quando estivermos ao pé Vamos aqui ao estacionamento Apesar de termos deixado o carro ali Daquele lado Podemos deixar aqui dentro Agora depende Mas aqui não deve haver tanta sombra Agora vamos lá ver Já estão Já está o meu filho enorme já Agora Podem ver Autocarros e ligeiros Bilheteira para aquele lado Deve ser entrada Não se vai dizer bilheteira daquele lado Vamos lá de para aquele lado Ver Ali está bilheteira Mas antes da bilheteira Temos aqui atividades extras Interação com os lemuros 15 euros E rafting 3 euros Em princípio vamos já fazer o rafting Aqui para este lado Temos ali deve ser relógio E ali é de ter daquele lado Temos aqui um mapa Aqui A entrada Também Santiago de Ocasem É o mapa da localidade Aqui das proximidades Desinfecção de mãos Vamos ouvir som ao fundo Vai ser um bocado mau para o nosso vídeo Temos a ouvir música Mas enfim Vamos ver o que é aqui Então vamos lá para a bilheteira Até para a caralho Porto de merenda Bovidas Salgado Sanduíche Pizza Gelato Fruta e café Gostaria de tocar de sopa Gelato de café Ah bom dia Olá Duas pessoas Queremos também fazer o rafting Portanto dois litros de ruto com o rafting Sim o rafting O resto é só interação com os lemuros Não é? Sim Pronto mas isso não Pronto assim é só o rafting O rafting abre às 11 E funciona até às 4 e meia Pode limitar bastante Sim os espectáculos É aqui onde é que decorrem Vai levar aqui este mapa Com os horários Ah tá os horários todos Já quase é ao meio-dia e meia Já está ao meio-dia e meia Então sei a quanto é que é? Primeiro contribuinte seja na fatura Não nem sei obrigado O safari vai ser ao meio-dia e meia O safari é ao meio-dia e meia É isso não é? O safari é ao meio-dia e trinta Ok É só o parque fecha às 6 Este é o quê? O parque fica às 6 Sim Tu é demonstrando É a entrada e o safari Sim Tudo dá 41,80 41,80 Kevin Paga as 6,00 Faga Resistão Multibanco Não é Pode Não é Tanto faz Pode ser o multibanco lá Isso é só para a aproximação Diz-se se dá-se ou não Sim 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 Aqui tem, agora meus colegas na entrada mostram-lhe isso tudo e eles mostram-lhe cá onde é que fica tudo. Tá certo, obrigado. Continuação, obrigado. Agora, como puderam ver, já temos aqui o nosso Badoka Safari Park, herdado da Badoka, o NIF, a Atura, Safari ao meio-dia e meia, sem nenhum contribuinte, passeios individuais 35,80€, IVA de 6%, Raft individual, 3€ de calhão, dá 6€, total 41,80€. Ok? Muito bem, aqui atrás, o que é que temos aqui atrás? Aqui atrás temos horários, Safari ao meio-dia e 30, demonstração de aves 14,30 e 16,30, operação de lemures meio-dia, 15 horas, operação de répteis 13,15 e 16, passeio pedestre livre, dia dos grandes primates até às 17 horas. Rete africano, das 11, às 16 e 30. Fez-te o parque às 8 horas, como podem ver. Ok, então vamos lá para avilter. Vamos lá para avilter, que é para aquela entrada. Pegar lá Kevin, leva lá aqui as coisas. Está gravando, tá? Está gravando. Está gravando. Está gravando. Vamos lá. Ok. Pronto. Temos aqui um intervalo de preços e operação com os lemures e apadrinhar o animal, quem quiser. Há alguém, há algum arregulamento. Vários, pronto. Podem ler por aí em casa para ouvir, se quiserem ler. E os preços que temos aqui, também podem consultar no site. Podem comprar o bilhete na internet, imprimir e trazerem. Tenho que mostrar aqui. Criança de até os 3 anos, gratuito. Para os teus vips, não é? Alguns tem até pequeno almoço e não sei quem. Mas pronto, agora podem consultar isto tudo na internet. Temos ali os porteiros. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, traz aí. Vamos lá. Aqui para os primeiros. Extensamente máximo. Para desinfeição. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Para o bilhete. Sim. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, seja bem-vindo. Olá. 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 Não é nenhum. É este. Este é para quem? Isto é para o rafting. Ah, para o rafting. Exatamente. Ok. Então, já que é assim, o parque é a primeira vez. Porque já é a segunda vez. Porque já há muitos anos... Ah, então é como se fosse uma primeira vez. É quase como se fosse uma primeira vez. Este papal é muito importante também. Traz as saídas no parque para mostrar ao meu colega de safari. Está certo, ok. Ok. Obrigado. Naquela direção, temos a casa bem mais próxima, o restaurante e a área de espetáculos dos rápteis e duas rapidas. Está bem? Vamos lá. Aqui em frente, temos ali a cascata d'água, que é a apresentação com os Lammers e o caminho para o safari. Segue em frente, passa-me ao ponto de madeira e logo a seguir enquanto ao cais de embarque. Certo. Já temos aqui... Exatamente. Logo a seguir este casal. Peço-vos então para tirarem a máscara, juntarem-se bem e dar um serviço aqui para a Rita. Está bem? Obrigado. Obrigado. Obrigadinho. Temos aqui a parte para tirar fotos, para os que eles vendem, como é óbvio, para ganhar mais algum. Vamos afastar-se um bocadinho desta música que está aqui a passar. Agora vamos a guardar isto tudo agora. Guardar isto no bolso. Temos aqui... Podem trazer a vossa merenda para comerem aqui, como podem ver. Têm aqui estes banquinhos. Vão a ver. Vamos ver. Podem sentar-se, deixam entrar com comida, por isso não há problema. O que é que temos aqui deste lado? O jardim das aves exóticas fica aqui para este lado. Mas agora para já, vamos ver a casa de banho e o restaurante. Depois vamos aprofundar um bocadinho mais a visita. Agora temos aqui um... Está de ser um búfago. E ali... Aves de rapina e o restaurante para este lado. Como podem ver, tem aqui a indicação logo. Vamos lá para aquele lado. Os neymouros, a farm. Olha, certo. Olha, a senhora vai com pressa. Vamos lá aqui ver a casa de banho. 2 metros de infecção. Olha, a casa de banho dos homens. É assim. Podem ver. Papel. Deixa a ver se tem. Também tem. 2 hori nois. A casa de banho. 2 hori nois depois mais pequenos e depois maiores. Aqui temos o meu aqui a filmar pela primeira vez. Vê-se a câmera. Que é a câmera. Que é assim como estão a ver aqui. Máquina. Aqui temos daquele lado. Aqui. Olha para as pessoas com deficiência. Decido de emergência. Deve-se com o ouvido. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Continuando. Vamos lá. Vamos lá. As aves. E vamos para o restaurante. Fica para aquele lado. Vamos voltar a máquina ao contrário. Filmar melhor. Olha o restaurante. O que é que temos aqui no restaurante? Temos aqui os preços como estão a ver. Creme de legumes. 2,5€. Panazes de frango. 10€. Praticamente é tudo de 10€. Como podem ver aqui no ecrã. Alburgo de cozinha. 8€. Douradinho de peixe. 8€. Prato infantil e tal. Estas unidades. 2€. Pão. 2,5€. Salado de misto. 3,5€. Salado de tomate. 2€. Café. 1€. Bebidas de pão. Sobromedos e café não incluídos. Ok. Almoços do meio-dia às 15 horas. Vamos continuar para aquele lado. Aquele lado ali é a apresentação dos aves de rapina. Que agora não está em exibição. Alguma coisa para relaxar. Temos ali. a girafa para as fotografias. O co-fotógrafo para tirar fotografias. Para ganhar mais alguma. Para complementar. E vamos agora aqui ao jardim de aves exóticas. Como podem ver. Vamos lá ver. Atenção. Não entrar com alimentos. Não tocar nas aves. Não passar a vidação. Não fazer barulho. Aqui podem observar. Estas espécies. Gaiolas. E aviária. Ora. Empurra. E nós empurramos. O que é que temos aqui. Papagaio. Eclepto. Papagaio. Eclepto. 30 anos de longevidade. Olha. Tem. 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 que são do outro lado este negócio está filmado graia africana graia africana de peito branco já estamos a ver ali é longevidade de 6 a 10 anos em estado selvagem 20 anos e cativeros estucano persa está ali daquele lado não sei se conseguimos ver bem engraçadinho verdinho com uma crista engraçado mais um cuca burra cuca burra vou olvidar 10 anos temos ali o cuca burra não tem medo não tem medo não fazem mal este é um trecho olha é aquele joelinho calhar o decano estás aqui gente não se vê nada aqui neste neste aqui não não tem há quem não gosta de eles vir mais aos passarinhos em gaiolas mas isso agora é uma questão uma papagaio de senegal para onde é que ele está está a cantar ali para cima não se consegue ver ah está ali está ali daquele lado vamos lá vamos lá continuar aqui para este lado vamos lá continuar aqui para este lado como estão a ver tem uma rede à volta tem a corrente para todos os animais vamos lá voltar para este lado agora periquito coar devemos apoiar alguns olha está aqui o periquito é o periquito ali em cima olha um já fugiu até na parte de cima é aquele é o mestre da fuga é inseparável é inseparável mascarado yellow-colored lovebird ah lovebird é a tradução da letra ah este aquele é que é o lovebird este azulinho olha em cima o azulinho não dá-me a conseguir ver que isto o azul é é curto mas pense-me de qualquer maneira o azul é este aqui merro metálico dura 20 anos 27 centímetros a ver o sítio onde podes encontrar ok e mais tocante face branca não sei o que é aqui é mas é outra próxima imagem tocante o que é que está ali em cima merro metálico tricolor 15 anos de longevidade de longevidade cá fora temos o calhau de faces prateadas 35 anos de longevidade que é aquele ali pique também não gosta de câmaras isto é o papagaio cinzento vinte e dois anos sessenta anos depende se tem a liberdade ou em cativeiro aqui em cativeiro tem outras condições vive sempre mais passagem proibida com a safari park temos aqui este painelzinho tão engraçado não é aqui nós viemos dali a entrada que é isto isto aqui é um barzinho qualquer que está fechado agora restaurante já tínhamos visto estes placares e temos ali deve ser uma girafa um escolete de girafa é um escolete de girafa que está aqui como podem ver agora se quiserem ler parem o vidro e leiam o que está escrito eu não vou estar a ler isto tudo agora não é subjetivo aqui já é mais coisas mas posso meter só mais posse para tentarem ler e mais informação podem encontrar na internet o escolete de girafa 28 anos de vida nem ver nem ver o escolete bem alto comparado comigo tenho 1.92 1.92 estou a ver chego mais ou menos aqui por volta da parte da calda 1.92 tenho eu pode haver a altura agora temos ali mais 2 2 aves explicando-se talvez que é vários caminhos aves exóticos restaurante parque merendas quintinha rafting saída loja ilha dos primatas e temos aqui para as crianças estarem sentadas a descansar então vamos lá para aquele lado ou para este saída rafting que tínhamos para este lado o 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 ali onde preparamos a comida para os animais está ali o jipe o 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 e com este balanço todo muitas peças até uma próxima espero que gostem e sejam felizes o 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